Em todo o país, a estimativa é de imunizar mais de 2,9 milhões de gestantes. No Maranhão, o público-alvo para a imunização contra coqueluche é de 115,9 mil mulheres. As doses já foram distribuídas. A procura ainda está pequena, as gestantes ainda não estão esclarecidas sobre a oferta dessa vacina, mas à medida que está sendo realizado pré-natal, os enfermeiros estão conscientizando as gestantes da importância da imunização contra coqueluche. Eu acredito que até janeiro a gente tenha já conseguido alcançar a meta de imunização. A coqueluche é transmitida por uma bactéria e é uma das 10 maiores causas de mortalidade infantil. Por isso, é importante que as mães procurem tomar a vacina logo no início da gestação. Quanto mais cedo a gente imunizar ela, menores são as chances dela adquirir. A imunização garante que as mães e os bebês estejam protegidos nos primeiros meses de vida. O Ministério da Saúde repassou para o Estado 39,7 mil doses da vacina. No Maranhão foram registrados 101 casos da doença entre os anos de 2011 e 2013. A vacina deve ser tomada até no máximo 20 dias antes do parto. A vacina deve ser tomada e ao dia em pê-pê-pê. A vacina deve ser tomada até no máximo 20 dias antes do dia. A vacina deve ser tomada para striver de um momento 20 dias antes do dia. Obrigado.